Eu não nego a minha raça, sou caboclo brasileiro Eu não troco meu Brasil, progresso no mundo inteiro Nessa terra eu nasci, nela eu quero viver Numa choupa na pipaia, a sombra do velho e bem Quando chega a primavera, quando tudo florescer A zarri fica coberta, com as marela flor do infeliz A minha velha choupana, ficará toda enfeitada Quando a noite a ventania, balançar as gaiaradas Eu não sonho com riqueza, nem quero vida folgada Só quero que Deus me ajude, pra criar a piarada Pra criar dez brasileiros, dez caboclo vão na enxada Pra ajudar o meu Brasil, nossa terra abençoada Tem cinco contos de luz, no país de céu azul Formando o braço da cruz, no meu cruzeiro do sul Meu Brasil, terra de todos, esta terra hospitaleira Que a gente de toda raça, forma a raça brasileira E aí